A Bíblia, em 2ª Crônicas, capítulo 15, 2ª Crônicas, capítulo 15. 2ª Crônicas, capítulo 15, quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Obed. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa, e toda Judá e Benjamin. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma grande recompensa. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamin, como também das cidades que tornaram na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou toda a Judá e Benjamin, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto o homem quanto o mulher. Juraram ao Deus, em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Toda Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem e, feita em pó, queimou no vale de Cedrón. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi feito perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Amém, queridos? Quando nós olhamos para esse texto, é interessante a gente pensar o contexto que esse povo está vivendo. Porque eles estão vivendo, basicamente, como juízes, como no tempo dos juízes. Cheio de abominações, cheio de ilegalidade, cheio de coisas erradas no vosso meio, cheio de coisas que não prestavam, adorando a ídolos, desobedecendo a Deus, esqueceram do Senhor e começaram a viver assim. E aí, quando nós chegamos nessa parte do texto, a gente começa a ver que o povo, ele começou a ficar numa grande angústia, porque essa é a grande realidade. Quando o povo se afasta de Deus, ele começa a ficar angustiado. E isso serve muito para as nossas vidas hoje. Porque muitas vezes a gente não dá valor a isso. E a gente acha que é uma bobagem buscar o Senhor. A gente acha que a gente pode buscar o Senhor em qualquer lugar. A gente acha que a gente pode ficar em casa buscando o Senhor. A gente acha que a gente pode buscar o Senhor na praia. A gente acha que a gente pode buscar o Senhor em um monte de lugar. E eu quero te dizer o seguinte, se fosse assim, não haveria um lugar para congregação. Se fosse assim, não haveria um lugar para comunhão. Nós receberíamos a instrução de dizer o seguinte, olha, cada um por si, se vira aí, faz a tua parte, porque Deus vai lhe abençoar. Mas nós sabemos que não é assim. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está separando um povo. E esse povo precisa ter características de povo. Esse povo precisa ter unidade de povo, precisa ter comunhão de povo. Não pode ser simplesmente assim, olha, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus vai me abençoar. Pelo contrário. O que nós lemos na Bíblia, e durante toda a Bíblia, é que todas as vezes que alguém vai se afastando do Senhor, vai deixando as coisas do Senhor, essa pessoa começa a ficar angustiada. O povo de Israel está vivendo essa angústia. E o pior é que muitas vezes nós nem entendemos por que isso está acontecendo. A gente não sabe o porquê da depressão, a gente não sabe o porquê daquele sentimento, a gente não sabe o porquê da confusão que está acontecendo em nossa volta, no nosso meio. A gente não consegue muitas vezes entender isso. E aí o que nós precisamos fazer é parar e olhar para a nossa atitude como povo de Deus. Você precisa parar e pensar o seguinte, qual tem sido a minha atitude como povo de Deus? Ou de repente você que não pertence a isso, precisa parar e pensar o seguinte, por que que eu tenho passado por tantas lutas, enfrentado tantos problemas na minha vida? Será que de repente não está na hora de eu mudar a minha postura? Será que não está na hora de eu assumir uma nova postura diante do Senhor? Será que não chegou o momento de eu levar Deus a sério? Porque a grande realidade é que muitas vezes nós vivemos e não levamos Deus a sério. Vivemos para Deus, vivemos por Deus, mas nós não levamos Deus a sério, porque quando Deus fala, a gente não dá ouvidos. Quando Deus se manifesta, a gente não percebe. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel, o povo de Israel está vivendo esse tempo, um tempo de apostasia total. Porque essa é a realidade, quando a gente vai deixando as coisas de Deus, a gente vai apostatando, a gente vai começando a se dar para outras coisas, isso é apostatar na fé. A gente começa a se dar para outras coisas, a gente começa a dedicar tempo mais para outras coisas do que para Deus, a gente fica dedicando tempo para um monte de coisa que não tem valor nenhum. e a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. Tipo assim, olha, eu vou levando. Eu vou levando com Deus. Enquanto der para eu conciliar os dois, eu vou conciliando. Mas a gente precisa parar e pensar o seguinte, será que nós temos buscado a Deus da maneira que nós deveríamos buscar? Porque o povo de Israel, o texto diz que o povo de Israel, no momento da angústia, olha aí no verso 4, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, o que é que a palavra de Deus diz? Foi achado por ele. Talvez você entrou aqui essa noite e você precise dizer assim, Senhor, me acha. Me acha, Senhor. Eu preciso ser achado por ti essa noite. Eu preciso ser achado de ti essa noite. Havia duas situações aqui nesse texto que nós precisamos observar. Primeiro, eles estão em grande angústia. Primeiro sinal de quem está longe de Deus. Vive angustiado. Segundo sinal de quem está longe de Deus está aí no verso 5. O que é que diz? Naqueles tempos não havia o quê? Paz. Esse é um outro sinal de um povo que está longe de Deus. Não há paz. A gente não consegue ficar em paz. O povo não estava em paz. E o texto diz nem para os que entravam nem para os que saíam. E aí diz uma coisa assim, olha. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Será que nós não estamos vivendo tempos semelhante a esses tempos? Será que é tão difícil para a gente parar e enxergar que de repente o que nós estamos vivendo hoje nós estamos exatamente aqui, olha. num tempo de angústia o ser humano ele está andando angustiado diariamente. As suas lutas as suas batalhas as suas crises interiores estão despertando nele uma angústia diária. Uma falta de paz tremenda o povo de Israel está vivendo uma falta de paz terrível. O que está acontecendo com esse povo? Aí no meio dessa situação caótica terrível a palavra de Deus diz tem sempre um profeta, né? Se levanta um profeta. Verso 2 diz que esse homem chamado Azarias ele saiu ao encontro de Asa e começou a falar umas coisas para Asa profeta às vezes fala coisas que a gente não entende. Mas ele começa a dizer algumas coisas para Asa diretamente para Asa olha só não é para o povo mas é para aquele rei e ele e ele fala algumas coisas muito interessantes aqui ele diz olha primeiro você precisa me ouvir por que que você precisa me ouvir meu amigo? Por quê? Porque enquanto vós estáis com o Senhor ele está convosco. queridos isso aqui é muito sério isso aqui é seríssimo sabe por quê? Porque nós não nos damos conta disso e o texto é claro diz assim o Senhor está convosco amém? Amém aí dá uma paz não dá? poxa o Senhor está comigo só que aí vem vem a cajadada do profeta o que que o profeta diz? Enquanto vós estás com ele então é muito mais fácil para Deus perceber se você está com ele do que para você perceber se Deus está contigo então a gente precisa ficar alerta nisso e o profeta está alertando o rei está dizendo ó rei presta atenção enquanto você estiver com o Senhor ele está contigo quando você não tiver mais ele também não está e aí aqui acontece muitas coisas porque presta atenção você percebe quando Deus não está contigo você percebe assim poxa Deus me deixou só que não foi Deus que te deixou porque o que diz a palavra é totalmente diferente a palavra diz assim enquanto você estiver com ele ele estará contigo para você acordar diga isso aí para o seu irmão nem sabe o que eu falei né? nem sabe o que eu falei meu irmão está triste porque o Bahia perdeu é a vida é assim meu irmão angústia e sofrimento hein não é Deus que te abandona Deus não abandona ninguém jamais ele não abandona você hoje o pastor Samuel estava pregando aqui de manhã e ele falou talvez a principal verdade da Bíblia Deus ele jamais te abandona não importa quem você seja ou o que você tenha feito ele está contigo agora tem uma condição enquanto você estiver com ele sabe por que isso? porque Deus em primeiro lugar é justiça e sabe uma coisa bonita no caráter de Deus é que Deus não fica bajulando ninguém porque essa característica de todo mundo que é grande todo mundo que é grande tem essa característica se você quiser andar comigo anda meu irmão se você não quiser abraço o interesse é todo teu agora tem gente que acha o seguinte rapaz Deus precisa de mim tem crente que tem essa postura daqui uns dias vai ter gente dizendo assim e aí Deus já orou a mim para que eu possa ver se eu hoje a grande realidade hoje é que o que está acontecendo nós estamos invertendo as coisas invertendo as coisas e a chamada de azarias é extremamente importante principalmente para os dias de hoje presta atenção nisso ele está dizendo o seguinte olha enquanto o senhor está contigo aleluia glória a Deus fala em língua sapateia pula Deus está comigo aí vem a outra pergunta mas você está com Deus porque se você não tiver ele não está esse é o primeiro recado se ele porém se ele deixará achar porém se o deixardes vós estás com ele se o buscardes o que vai acontecer essa é a ação se você buscar a Deus rapaz mas você acha você imagina o que é isso você já viu Deus ninguém viu Deus e a palavra de Deus diz que se você buscar você vai achar Deus me diga uma coisa você está interessado em buscar a Deus faz um sinal assim olha não é para mim não é para o céu fala o Senhor eu estou interessado em te achar eu estou interessado em achar o Senhor eu estou interessado em te buscar porque a palavra de Deus está dizendo se o buscardes presta atenção a autoridade é dele ele é grande ele se deixará isso é uma ação de Deus não sou eu não sou eu não é a minha busca ele tem a autoridade de se deixar achar por mim qual é a benção disso aqui duas boas notícias casarias dá para o rei a primeira boa notícia é o seguinte se você me buscar ou seja se você estiver com o Senhor o Senhor estará com você glória a Deus essa é a primeira boa notícia a segunda boa notícia é o seguinte se você buscar a Deus ele se deixará achar por ti duas boas notícias agora quer duas ruins notícias se você deixar ele vai te deixar e se você não buscar ele também não vai se deixar achar por ti e aí isso aqui coloca a gente em duas posições uma posição de escolha primeira você quer viver na presença de Deus ou não você precisa responder isso essa noite eu quero viver na presença de Deus a segunda eu quero viver uma comunhão com Deus eu quero ter uma intimidade com Deus essa é a segunda pergunta e você precisa responder isso sabe por quê porque todo o resto está baseado nessa tua escolha porque se você disser assim olha eu não quero buscar nada eu não quero achar nada eu não quero viver nada então não tem nada o que fazer e ele dá esse recado para a asa e diz o seguinte olha sabe quando que nós descobrimos isso essa benção quando a gente está vivendo angustiado e sem paz me diga uma coisa queridos você tem certeza que você quer deixar chegar a angústia e chegar a guerra para você começar a buscar Deus olha eu vou te dizer uma coisa é a pior experiência que você pode ter eu sei do que eu estou falando e eu quero ser profeta na tua vida essa noite para que você não deixe chegar a guerra e para que você não deixe chegar a angústia para você dizer assim poxa agora eu entendo que eu preciso buscar a Deus ah como eu quero ser achado de Deus senhor me acha aqui nesse lugar que eu estou vivendo vou dizer uma coisa para você não deixa chegar a esse ponto não deixa vir a angústia não deixa vir a guerra porque depois que essas duas senhoras se instalarem na tua vida acabou meu irmão as tuas chances são muito pequenas sabe porque porque nós somos carne nós somos difíceis então nós temos que viver um alto nível de evangelho a gente tem que viver o tempo todo buscando ao senhor sendo achado dele na presença dele porque quem é que gosta de viver angustiado quem é que gosta de viver angustiado aí ele dá esses dois recados para as e diz olha sabe o que está acontecendo no meio de vocês não tem paz e muitas perturbações será que tem alguma coisa a ver o que está acontecendo hoje não tem paz e muitas perturbações no meio de vocês aqui começa uma lição desse rei para a vida de cada um de nós sabe por que ele começa a tomar umas atitudes interessantes eu quero pensar nessa noite a respeito de alguns passos que nós precisamos dar para que a gente não caia em desgraça para que a gente não tenha uma vida extremamente derrotada angustiada sem paz sem nada asa ele toma uma atitude e no verso 8 a primeira coisa que eu vejo no verso 8 abra e acompanhe na sua bíblia diz que ouvindo pois asa estas palavras e a profecia do profeta eu paro aqui sabe o que está acontecendo hoje queridos primeiro escassez de profeta uma escassez tremenda de profeta as pessoas estão ouvindo homens e ouvindo homens carnais é pior porque a destruição ela vem com o peso dobrado primeira coisa é a escassez de profeta segundo é o seguinte o povo não quer mais ouvir os profetas porque ouvir profeta dói ouvir profeta dói porque você viu como é a puxada do profeta enquanto você estiver com Deus Deus está contigo não dá para você melhorar isso aí não dá para você melhorar essa mensagem que mensagem é essa que você vem pregar aqui rapaz que palavra dura é essa que você vem pregar olha Jesus está lá com seus discípulos de repente diz que Jesus vai e fala assim hoje eu vou endurecer o sermão e aí Jesus dá uma endurecida no sermão o que acontece diz que o povo começa é eu tenho uma coisa para fazer hoje eu não posso não que estou ocupado rapaz você não apareceu mais para a gente ir lá pelas margens do lago de genezaré não é que eu estou com problema em casa mudaram meu horário no serviço desculpa do cara Jesus dá uma endurecida e os discípulos falam assim moxa dura essa mensagem sabe por quê porque palavra de profeta dói palavra de profeta dói corrige exorta coloca a gente no trilho faz a gente caminhar na presença do senhor não distante de deus ao longo da bíblia nós vamos ver muitas palavras de profeta que dói hoje de manhã a gente estava falando de uma aqui que doeu quando Eliseu disse para Anamã vai tomar banho é o sermão primeiro ponto vai tomar banho mas eu pensei que o profeta ia sair de casa ia pregar uma mensagem poderosa ia dizer o quanto eu sou importante o quanto eu sou um comandante do exército da síria e o profeta fez um sermão de um ponto assistindo o globo esporte falou já sei o que eu digo para esse cara primeiro ponto vai tomar banho segundo ponto no jordão terceiro ponto não é uma vez não sete palavra de profeta dói sabe como é que ele saiu vou embora vou embora isso é um desrespeito é assim ele saiu assim revoltado chateado que história é essa por que que está falando assim comigo Jesus quando fala para os fariseus ele fala assim que vocês estão dizendo que vocês são filhos de abraão pois eu vou dizer uma coisa para vocês vocês são filhos é do diabo primeiro ponto do sermão de Jesus aí um dia Jesus encontra com uma túmulo fala assim senta aí que eu quero pregar para vocês sabe como é que é o nome do meu sermão túmulos vazios podre por dentro e bonitinho por fora vocês são assim os caras você imagina o cara pregar nunca aconteceu isso comigo mas teve um dia que Jesus está pregando e os discípulos as pessoas dizem assim e pegaram ele e levaram para jogá-lo no precipício eu não sei se se eu dou graças a Deus porque nunca ninguém quis me matar aqui né ou se eu clamo por misericórdia né porque isso aconteceu com Jesus João Batista irritou tanto irritou tanto sabe como é que ele terminou o ministério dele numa bandeja só a cabeça porque quando ele tinha que falar ele falava quando ele denunciou adultério ele denunciou ele disse assim olha você você é um canalha rapaz você está fazendo coisa que não deve você está andando com a mulher que não deve você aí o cara rapaz e agora o que que eu faço sabe por que palavra de profeta dói palavra de profeta não passa a mão em cima de pecado mas o povo diz dura essa palavra o que que eu estou fazendo aqui mas Asa tem uma atitude diferente a palavra de Deus diz que Asa ouviu o profeta ele ouviu o profeta e a sua profecia olha aí ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta sabe o que que aconteceu com ele cobrou ânimo primeira coisa quando eu ouço a palavra do profeta eu me animo sabe é isso que uma palavra de profeta precisa causar na minha vida eu preciso me animar poxa me animou vou botar minha vida no trilho vou acertar vou fazer as coisas vou andar nos caminhos do Senhor e ele está vivendo isso aqui queridos cobrou ânimo aí a primeira coisa que a gente faz quando cobra ânimo colocou pra fora todas as abominações que estavam na sua vida e aí topa? começando hoje sete horas e trinta e seis minutos hum vamos colocar pra fora tudo tirar tudo que está entulhado tudo que está atrapalhando a comunhão tudo que está desanimando você criou um monte de ídolos pra você não precisar se mexer você colocou um monte de ídolo perto em lugares estratégicos pra você poder adorar esses ídolos você tem colocado um monte de coisa na frente de Deus tem deixado Deus lá em último lugar palavra de Deus diz que Asa diz assim olha comigo é diferente eu vou começar a adorar a Deus eu vou começar a cobrar o ânimo e todas as abominações fora 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 colocou pra fora da cidade colocou pra fora da região e aí o segundo passo de quem quer ter uma vida vitoriosa sabe o que ele fez? ele renovou o altar com o Senhor olha aí no verso 8 e renovou o altar do Senhor a última parte que estava diante do pórtico do Senhor será que nessa noite você não precisa renovar o teu altar com o Senhor? será que essa noite não é noite de renovação não é noite de você dizer olha eu preciso renovar o altar sabe por quê? porque eu já nem sei mais por onde anda o altar de Deus eu já nem sei mais é tanto altar na minha vida meu marido está no altar minha esposa está no altar meus filhos estão no altar meu trabalho está no altar meu ministério está no altar está tudo no altar meu namoro está no altar e eu tenho esquecido de Deus minha faculdade está no altar está tudo no altar será que hoje não dá pra você renovar o altar de Deus que está na sua vida porque eu tenho certeza que está será que hoje não é o dia de você pegar e falar não eu quero renovar o altar de Deus na minha vida eu preciso renovar o altar de Deus porque isso aqui é o segredo de uma vida vitoriosa primeiro eu ouço o profeta e suas profecias segundo eu renovo o altar de Deus que está em mim verso 9 congregou todo Judá isso aqui é outro passo de quem realmente quer alcançar a vitória congregar você já reparou que todas as vezes semana passada nós estávamos falando de Josafá o próximo rei que vem aí e quando Josafá se vê angustiado por causa dos amonitas que vem atacá-lo ele vai rasga as vestes uma coisa muito parecida com essa o profeta vem e fala aquela coisa toda ele busca o senhor Deus fala com ele Deus deixa ser achado dele aquela coisa toda bonita e você vai ver o seguinte toda Judá estava congregado sabe queridos há uma unção sobre a igreja do senhor e sabe o que que o inimigo quer mais que você faça que você não tenha igreja já viu gente que bate no peito e fala se eu não tem igreja então meu amigo eu sinto muito mas segundo a palavra de Deus diz que ele vem buscar a igreja então eu e você querendo ou não vamos ter que estar congregados não quero congregar então eu sinto muito mas eu vou te dar notícia ruim você vai ficar vai ficar eu não quero compromisso com igreja bom Deus também não quer compromisso com você não é isso que diz o profeta quero compromisso não pode de vez em quando pá pula ali pula aqui faz isso não você precisa congregar dizer assim olha eu sou parte do corpo eu estou inserido eu estou dentro verso de número 9 diz que congregou todo Judá Bejamim também os de Efraim Manassés e Simeão que moravam no seu meio porque muitos de Israel desertaram para ele vendo o que que o Senhor seu Deus era com ele o povo lá fora as pessoas que andam longe do Senhor sabe o que que elas vão ver elas vão ver um povo um povo surgindo na terra elas vão ver um povo congregando vai ver um povo se ajuntando e elas não vão entender isso elas não vão entender e vão dizer assim meu Deus porque que esse povo se reúne porque que esse povo nove horas da manhã está dentro da igreja porque que esse povo sete horas da noite seis horas da noite está dentro da igreja o que esse povo tem e aí sabe o que que essas pessoas precisam perceber na minha vida e na tua vida que Deus está no nosso meio amém Deus está no teu meio Deus está no meio da tua família porque as pessoas vão começar a ver isso e sabe o que que vai acontecer aqui sabe o que que está acontecendo aqui o povo de Israel começa a desertar começa a dizer assim eu vou ficar em Israel uma carnalidade terrível uma confusão terrível uma angústia terrível uma falta de paz terrível eu estou fora sabe o que que eu vou fazer eu vou para ajudar eu vou começar a congregar com esse povo de Judá eu vou começar a me envolver com esse povo sabe por quê porque eu estou vendo o seguinte Deus está no meio deles e aí sabe o que que eu aprendo aqui que nós temos invocado pouco o nome do Senhor amém graças a Deus né porque quando eu falei parece que eu estava falando assim para diante de um povo que Deus mora na sala do cara mas você já reparou como nós temos invocado pouco o nome do Senhor você tem invocado pouco o nome do Senhor querido você precisa aclamar mais você precisa chorar mais você precisa botar mais teu joelho no chão esse joelho todo sensívelzinho aí joelhozinho que não pode nem dobrar dá uma raladinha ai o joelho está doendo bota no cimento cria calo cria aquele monte de coisa lembra? aquelas irmãs que você olhava olhava pastor olhava essa irmã aí ó calo no joelho aquele irmão que não tem medo de botar o joelho no chão quanto tempo tem que você não bota o joelho no chão? quanto tempo tem que você não olha para Deus e diz Senhor toma minha vida nas tuas mãos eu estou aqui para te buscar olha eu quero invocar o teu nome sobre a minha vida eu quero experimentar teus milagres na minha vida eu quero ver a tua manifestação na minha vida quanto tempo tem que você não fala isso? está pensando que vai viver no banco da igreja meu irmão? na bênção dos outros não é é você tem que estar cheio do Espírito Santo você tem que buscar a presença do Senhor sabe por quê? porque se você não buscar ele também não quer nada contigo se você não buscar ele não se deixa achar vai viver a vida toda se escondendo de Deus tem gente que brinca com Deus de pique esconde não é uma brincadeira muito antiga vai se escondendo de Deus eu sei que o Senhor está me procurando mas eu vou me escondendo dele aí sabe qual é o melhor lugar para se esconder de Deus? no banco da igreja sabe? é o lugar é o lugar menos óbvio né? você está brincando com a criança às vezes a gente brinca lá em casa e é interessante porque é assim aí você bota um para tapar a cara o outro para para pegar né? aí você pega assim a criança joga assim debaixo das suas pernas assim bota uma manta em cima aí o outro fica ali ó pertinho assim rodando cadê o fulano? não vê porque é óbvio tem gente que faz isso fala assim vou me esconder de Deus na igreja porque ali eu estou ali mesmo e vai ver minha carinha lá né? vai saber que eu estou ali pare de se esconder de Deus pare de tentar fugir de Deus pica e esconde cada dia está se escondendo uma hora você vai se perder uma hora por causa dessas escondidinhas que você fica dando de Deus você vai se perder e aí não volta mais não acaba a brincadeira acabou a brincadeira eu lembro uma vez que a gente estava brincando a gente era moleque lembrei disso agora e teve um grupo que se escondeu tão bem mas tão bem que acabou a brincadeira e eles não ficaram sabendo e eles achando que estavam arrasando pô, ninguém me achou já acabou a brincadeira sabe? um dia Jesus vai voltar para levar a igreja você vai ficar nossa, que benção glória a Deus aleluia não, meu irmão já acabou a brincadeira já acabou não adianta mais nada agora não, mas eu estava aqui escondido na IBJM e a IBJM já foi a IBJM foi a 1475 já já foi 1600 depois dela não foi não não um lamento agora ficou o anjo vai dar essa informação sabe? porque anjo não tem sentimento o anjo vai dar a informação vai dizer ih, rapaz não dá mas não, isso para a gente não quer dizer nada você é ou não é anjo é assim ó bum negócio de anjo meu irmão é uma coisa mais séria que tem anjo não tem sentimento nenhum esse negócio do anjo o anjo vem lutar porque Deus manda ele vem corta a cabeça do diabo não sei o que olha para você e fala e aí homem levanta vamos embora anda logo que negócio é esse? é eu a gente fica andando o anjo olhou para mim acha que o anjo olhou para você com aquela cara assim não anjo é anjo não brinca com anjo que anjo é coisa séria anjo está debaixo de uma ordem do senhor e outra coisa cuidado com o anjo porque nós estamos no lugar deles já começa por aí nós temos o privilégio o privilégio de poder pregar o evangelho somos imperfeitos os caras olham assim e falam assim rapaz os caras são imperfeitos demais e é eles que vão não poderia mandar a gente não pelo menos a gente ia chegar lá e ia dizer olha olhe para mim eu sou o anjo do senhor mas manda os caras tudo torto tudo esquisito pecador fraco e a gente ainda tem que lutar por eles então não brinca com anjo não meu irmão pelo amor de Deus anjo é coisa séria até eu aprendido isso quando o anjo né então o cuidado que a gente tem que ter é esse porque acaba a brincadeira a gente não sabe acaba a brincadeira a gente não sabe por isso que a importância da gente congregar a importância da gente vestir uma camisa o importante da gente estar numa igreja em nome de Jesus se você não quer congregar aqui não tem problema procura uma igreja séria pra você congregar agora se você quiser congregar aqui bota a camisa meu irmão coloca a camisa diz assim eu faço parte eu estou dentro eu estou com a minha cara ali ó porque eu sei de uma coisa as lutas virão mas eu sei que as recompensas também vão acontecer não é isso que diz a palavra de Deus verso 7 diz mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa aleluia que obra que terá recompensa aquele puxadinho que você está fazendo na tua casa é a obra que você realiza meu irmão em comunhão com a igreja é você poder dizer eu faço parte desse trabalho missionário eu faço parte do crescimento dessa igreja eu cheguei e coloquei a minha mão na massa eu estou disposto a ajudar eu sei o seguinte que tem muitas pessoas que guerreiam pelo senhor e que colocam a vida à disposição do senhor você pode ser um desses porque você olha para uma igreja e você vê gente assim olha eu estou com a minha cara aí para dar a hora que precisar tem gente assim em compensação você tem outros assim epa comigo não me erra né vê se me erra pelo amor de Deus já vem o pastor de novo querer conversar comigo aí quando o cara está molengando ô Sandro dá uma fisgada no cara aí chama para vir conversar aí o cara já recebe poxa já vem o pastor de novo estava tão bem aqui escondido tranquilo quietinho já não ia na igreja dois anos cinco meses seis dias estava tudo bem tudo tranquilo já vem o pastor querer me tirar do meu conforto já vem querer dizer que eu tenho que buscar Deus que eu tenho que não posso ficar para trás já vem ele com essa história de novo ô cara chato esse pastor é é assim que acontece mas sabe por que que eu estou falando isso porque eu sei queridos que pode ser complicado pode ser difícil pode ser sabe mas eu sei uma coisa um dia você vai ser recompensado e sabe qual é a melhor coisa para um pastor é poder ver o seu rebanho todo todo sendo recompensado imagina lá ô pastor robson aposto aí eu levanto o senhor fala entrou um dois trezinho vem um correndo lá no fim ponto pode ir embora ô senhor mas eu estava esperando aquele povo todo é meu irmão mas ficou todo mundo para trás pode ir embora vai aproveita pensou o que o pastor o que o pastor quer fica lá contando as ovelhas vai e aí pastor glória a Deus estou aí a recompensa o senhor mete uma coroa naquele bota uma coroa nesse mete um manto nesse segura esse essa é a benção de Deus na tua vida meu irmão eu sei que um dia você vai ser recompensado pela comunhão eu sei que um dia você vai ser recompensado porque você tem colocado a mão na massa porque você tem vestido a camisa então para de moleza levanta desse conforto que você está aí do pique esconde com Deus porque vem benção para tua vida amém glória a Deus aleluia congregou viu que Deus era com eles olha aí o povo viu que Deus era com eles agora outra coisa poderosa no meio desse povo o terceiro passo para uma vida vitoriosa sabe o que que é ofertar e pastor hoje está duro de ouvir o sermão mas não é ofertar não é ofertar assim o cara vem bota dois reais no bolo de cá o dinheirão ele deixa do lado de cá aí aí Deus fala assim ele vai errar quer ver ele mete a mão opa já sei que é o bolão aí não olha só o que que os caras ofertaram vou dizer para você setecentos bois isso é carne meu irmão sabe o que que é isso o rei asa dizendo assim vamos dar uma ofertinha para o senhor setecentos bois o que meu irmão setecentos bois fala sério oferta para Deus setecentos bois tem gente tem gente que diz não bota umzinho aí tá bom um boizinho o que que tem outro mais espiritual diz assim bota sete sete é um número bonito o mais espiritual diz assim não sete tá bom aí vem um diz assim setecentos é o cara de rapaz mas para que isso tudo asa diz assim é assim que a gente brinca ofertando pesado para Deus você acha que parou por aí vamos fazer uma salada de ovelha sete mil ovelhas oferta para Deus senhor toma aí aí alguém diz assim pô setecentos bois botar umas mil e quatrocentas ovelhas não sete mil ovelhas sabe o que que é isso queridos uma excelente oferta quanto tempo tem que você não dá uma excelente oferta para o senhor dizer assim senhor eu quero dar uma excelente oferta para o senhor aquela aquela que quando eu tirar neguinho meu Deus do céu o que que é isso guarda isso rapaz não isso aqui é oferta para o senhor é o que sobrou tanto que Deus tem me abençoado você poder dizer assim não vou dar para Deus o que sobrou não eu vou tirar antes de sobrar porque eu sei que Deus vai me abençoar isso é dar oferta para Deus diz que ele pega setecentos bois sete mil ovelhas a oferta é algo extremamente importante o que que você tem ofertado para Deus tua vida teus filhos tem colocado diante do senhor tem consagrado teus filhos hoje eu falei aqui de manhã na escola dominical e você já teria coragem de entregar o seu filho a irmã Deus me livre está repreendido foi eu não só tenho um está doido é assim que o povo pensa aí eu fico pensando o seguinte Deus é bom demais né porque assim Deus fala você não vai me entregar não então também não está consagrado e aí você prefere ter um filho teu não consagrado quer ter algo teu que não seja consagrado pastor dou o dízimo do dinheiro do carro ou não depende se quiser ter o carro consagrado dá se tu não quiser é teu é o seguro do céu não é não porque o dinheiro do carro o que que eu faço acho que eu o dinheiro da casa pastor eu dou o dinheiro da casa dou o dízimo do dinheiro da casa ou não dou o dízimo do dinheiro da casa não é meu irmão o problema é teu você quer ter tua casa consagrada você quer ter teus filhos consagrados você quer ter tua vida consagrada então sabe o que que você faz dá pro senhor sabe por que porque é dele quer ter filhos consagrados traz no altar entrega no altar eu e Ney a gente está fazendo isso constantemente senhor leva para missões senhor a gente quer que esses meninos sirva ao senhor esse é o nosso desejo acima de todas as coisas se um dia um filho meu dizer pra mim papai eu vou servir ao senhor eu quero trabalhar na igreja glória a Deus você vai ser uma benção na mão de Deus porque você foi consagrado a eles você tem que aprender a consagrar tuas coisas ao senhor sabe o que que judá está fazendo aqui está consagrando o que é deles ao senhor sabe por que porque tempos difíceis iriam vir coisas complicadas poderiam acontecer e uma coisa eles vão saber sabe o que isso é de Deus você não precisa se preocupar um filho teu ele precisa ser de Deus e sabe quem que vai fazer isso você vai consagrar ele vai dizer está aqui senhor sabe como é que a gente consagra toma Deus é teu lembra de Ana o que que Ana faz pega o bebezinho que ela orou tanto por aquele menino queridos ela foi chamada de encapetada endemoniada alcoólatra bêbada tudo que você pensar chorando chorando pedindo a Deus um bebezinho o profeta não entendeu o que ela estava pedindo uma confusão terrível de repente Deus fala assim você foi agraciada vou te dar um bebê sabe o que que essa mulher faz desmama um molequinho chega lá pro profeta e fala assim aqui toma aí toma aí vem o santônio fique aí com o bebê aí ó lutei tanto por esse copo d'água e agora toma Davi ah que vontade beber da água de Belém da fonte que está a porta de Belém e tal os caras se matam lutam pra caramba desce lá e vai no poço tira a água pra Davi e volta com a água toma Davi a água que você queria beber Davi pega a água os caras o que que você está fazendo não não posso beber essa água é do Senhor isso é consagrar as coisas a Deus isso é dizer Senhor é Deus mas eu vou te dizer uma coisa Davi nunca morreu de sede na vida dele meu irmão nunca passou por dificuldade porque lá na frente ele diz assim fui morso e agora sou velho e nunca viu justamente engarupão eu consegui consagrar as minhas coisas ao Senhor tudo que era meu era de Deus e ele nunca me deixou ter falta de nada isso é viver na benção de Deus sabe o que que Asa está fazendo eu estou me precavendo meu irmão estou consagrando tudo eu estou consagrando tudo em casa você está consagrando começa a consagrar ganhou um presente vou dar uma oferta na casa do Senhor Senhor isso aqui é pelo presente está consagrado agora não você não tem essa você não tem essa essa atitude não tem essa atitude sabe o que que eu vejo aqui atitude na vida de Asa vou consagrar tudo setecentos bois sete mil ovelhas você quer ter uma vida vitoriosa oferta mas não oferta com a pontinha do dedo não mete a mão no dinheiro mete a mão nos meninos mete a mão na esposa né e diz assim está aqui Senhor mete a mão calma tá é mete a mão na cabeça ora 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 depois alguém já aproveita o gancho aqui chega em casa pá foi o pastor que mandou fica na tua é tem que ter um cuidado danado para falar aqui entendeu ora a gente precisa orar está dormindo ó mãozinha na cabeça ô Senhor essa mulher é tua aí a benção do Samuel se pregou aqui hoje de manhã né sessenta e cinco anos gatona sarai foi eu acredito que Abraão orava pela sua esposa todo dia você tem orado pela sua esposa